Salve galera, aqui é o Stream E o Vini, beleza? E tá começando o mês do Infinity Bom, pra abrir nosso mês do Infinity Vamos fazer uma semana dedicada às regras do Infinity aqui pra vocês E começando hoje com Kickstart Rules de Infinity Vocês podem baixar esse manualzinho direto no site do Infinity Vamos falar nesse primeiro vídeo Os conceitos básicos do jogo Apresentar um pouco do mundo do Infinity E explicar pra vocês a dinâmica inicial aqui De como funciona o Infinity, beleza? Bom, Vini, você conhece o Infinity? Não, não conheço nada, basicamente Bom, o Infinity se passa 175 anos no futuro Estamos aqui num mundo onde a humanidade se expandiu pelas estrelas E acabou de encontrar o que talvez pode ser sua maior ameaça aí Que é o Combined Army Que é uma frente de raças alienígenas unificadas Guiadas pela Evolved Intelligence E a raça humana Ela não se organizou ainda como um planeta único Como no 40K e outras coisas de ficção científica Mas são mega nações Que expandiram seu domínio pra outros planetas E tentam exercer a mesma esfera de influência Que elas tinham na Terra nesses lugares Começando então por Pan-Oceania Inclusive, uma das facções que a gente vai usar aqui hoje Pan-Oceania é a união de várias nações Da esfera pan-oceânica Eles são o maior poder militar, econômico e religioso Do mundo do Infinity São os mais desenvolvidos tecnologicamente Tem dinheiro pra caramba pra financiar toda a expansão deles Ao longo da galáxia e tudo mais Fazendo frente a eles temos Yudin Yudin é a união do mundo oriental do Infinity É uma facção muito baseada na cultura chinesa, japonesa Tem exércitos setoriais bem específicos Tem agentes imperiais, tem ninjas, tem samurais É bem legal Pra quem curte o visual mais oriental da parada Vai com certeza se identificar com Yudin Além disso, nós temos Ariadna Ariadna é uma facção mais... Tem lobisomens, é o mais importante Ela tem lobisomens Exatamente, é uma facção um pouco mais atrasada Tecnologicamente Que eles são os descendentes da primeira nave que saiu da Terra Que se perdeu lá no wormhole E só depois de muito tempo obteve contato com o resto da esfera humana Além disso, temos Hakslan Hakslan, diferentemente dos outros... Das outras nações Eles se concentram em um planeta só Eles são criados a partir do Islan Mas eles abandonaram o lado fundamentalista E são todos pautados na medicina Na terraformação e na biociência Certo? O exército de Hakslan costuma usar muitas armas virais Tem assassinos Tem uma jogabilidade bem diferente E tem os melhores médicos do jogo Passando adiante, temos nômades Nômades são os anarquistas da parada São os Dark e o Dark Deixa eu falar errado São três naves gigantes Que abandonaram as nações Abandonaram essa vida em nação E resolveram vender seus serviços para quem paga melhor Aí temos Correddors, Bakunin E... E Tunguska Passando adiante, temos o Combined Army Combined Army tem várias raças alienígenas Inclusive uns Torrataidorm no meio Estão se expandindo E estão fazendo frente à humanidade Eles buscam uma tecnologia antiga Chamada Arx Que nós vamos explicar mais adiante Em outros vídeos Falando mais do Fluff do Infinity mesmo E temos aqui Do outro lado da mesa Vocês podem ver mais três modelinhos ali Temos Aleph Aleph, o Vini conhece Aleph Sabe muito bem que eles são Talvez o grande inimigo do Infinity Tem aí essa teoria conspiratória de todo mundo Não é que eles são o inimigo do Infinity Eles apenas estão guardando a humanidade Para ela não se destruir Destruindo eles Na melhor maneira Ultron de ser, eu acho O Aleph, para quem não sabe Eles servem o O-12 O-12 é o... Seria meio que a ONU Só que da Liga das Nações ali, vamos dizer Exatamente Ela consegue ser o que a ONU não é no mundo, na verdade Ela tem um poder policial E o Aleph é uma inteligência artificial Que eles criaram para ajudar eles nessa tarefa Passando aí adiante Temos os Torrata Torrata é uma raça muito bonitinha Os cabeças de Alcachofra São os alienígenas que estão lutando há mais tempo Contra o Combined Acho que eles estão fugindo há mais tempo do Combined Fugindo há mais tempo do Combined Eles se apresentaram para a humanidade Durante os eventos da campanha de Paradiso E eles também têm um costume muito simpático Eles pegam uma raça e eles evoluem Forçadamente ela E embutem no DNA dessa raça A subserviência para sempre para os Torrata Então eles são muito simpáticos também Todo mundo é muito bonzinho no mundo do Infinity Basicamente são um bando de humanos Só que em outras raças, estranho Exatamente E é isso Temos também alguns mercenários aí Que atuam para todos os lados Figuras famosas Mas isso a gente fala mais adiante Bom galera Kickstart Rules Que vocês vão precisar para jogar Vocês podem ver aqui Que a gente montou uma mesa simples Quer dizer Comparado com outros Wargames O Infinity Ele demanda um volume de cenários Um pouco maior do que o normal De cover principalmente Justamente pelas regras do jogo Serem bem dinâmicas E a gente tem o lance do turno ativo E turno reativo É importante que você tenha o máximo possível De terreno na sua mesa Vale a pena investir um tempo Fazer uma mesa mais caprichada Deixar o máximo possível De blind spots Ter cover Ter como se movimentar Em call shows move Sem ser visto Justamente para você ter Um elemento de surpresa Para você ter um dinamismo maior Nas suas partidas Certo? Montamos uma mesa aqui Para ser uma refinaria Temos aqui alguns modelos Que nós vamos explicar agora As coisas básicas do jogo Então galera Temos aqui 3 Myrdons E 3 Fuziliers Vou explicar agora um pouco Como é A ficha de um modelo De Infinity Para vocês Primeiro de tudo Infinity Skirmish Miniaturas de 28 a 30mm Todas são de metal O jogo Tem uma escala Um pouco mais realista As miniaturas Não tem aquele feeling Heróico Que a gente está acostumado Com as de 40k Por exemplo Elas são mais delicadas Então requer uma atenção Um pouco especial Na montagem A galera aí Vai ter que pinar Fazer um trabalhinho Um pouco mais chato Mas vale a pena Porque o nível das miniaturas É bem legal Infinity usa Como todo bom Argame Movimentação em polegadas Temos treinas Para auxiliar a nossa vida Aqui Medindo sempre Ponta da base Ponta da base Padrãozinho E O perfil das miniaturas É um pouco diferenciado De outros sistemas Justamente pelo Infinity Usar o D20 Então o que a gente tem De perfil O perfil De um personagem Geralmente vai ter Move MOV Que é o movimento BS O Ballistic Skill Do modelo CC Que é o valor de Close Combat Dele PH Que é o físico Whip Que é o willpower Dele Army Valor de armadura BTS Que é o escudo Biotecnológico Biotecnológico É o shield W Número de wounds E S Silhueta Opa Silhueta Que diabos é isso Calma que nós vamos Explicar mais adiante Tudo no Infinity Usa Line of Fire E é o True Line of Fire Tá galera Se vocês tiverem Um laser pointer Pode usar o laser pointer Pra medir o Line of Fire Se vocês tiverem Um elástico Cara Você corta o elástico No meio Usa as pontas dele Inclusive você pode esticar Pra ver se Se realmente chega no modelo Você pode usar um barbante Qualquer coisa Pra você conseguir traçar Um Line of Fire Bonitinho Tá Modelos não tem visão 360 Então pra onde eles estão olhando É onde eles estão olhando Chega alguém por trás Ele não tá olhando Então ele pode tomar tiro Pelas costas É importante lembrar disso também Muita gente costuma indicar Pintando um arco De 180 graus Na base Pra indicar Qual que é o facing Da miniatura Pra qual lado Ela tá olhando Ou simplesmente adotar Pra que lado A cabeça do modelo Tá olhando Você traça uma linha Paralela A cabeça E consegue identificar O arco de 180 Se você ver Qualquer parte Do modelo inimigo Você tá vendo Ele E é por isso que a gente usa A silhueta A silhueta é um templo De criado na nova edição Do Infinity Que ajuda a gente A identificar Onde os modelos estão O Line of Fire Não pode estar obstruído Por outras tropas Ou por peças de cenário E a silhueta Nós vamos mostrar Numa situação de jogo Como é que se usa Como vocês podem ver aqui Esse fuzilir Tá tentando dar um tiro Naquele Mirmidon lá atrás Como que eu vejo Se eu estou vendo o modelo Coloco a silhueta atrás Se eu vejo Qualquer parte da silhueta Então eu estou vendo o modelo Tá A silhueta é como se fosse Um cilindro Que pega a base toda Do modelo E ele tem aquela altura Cada modelo tem Sua silhueta já determinada No seu próprio perfil Então um tag por exemplo Vai ter uma silhueta Muito maior do que uma infantaria Que vai ser muito maior Do que um remote E assim por diante Ok Mas e aí Como é que funciona O uso do D20 Aqui no Infinity Bom Sempre que você declarar Uma ação E a gente já vai cobrir O que são as ações O que são as ordens Tudo direitinho pra vocês Você vai rolar um D20 Ok Você vai precisar de uns 3 aí No jogo Se você tiver um número maior Tudo bem Mas 3 acho que já é um número Considerável pra se jogar Você sempre tem dois tipos De rolagem no Infinity Um normal roll E o face to face roll O que é o normal roll? Você vai fazer um teste De ativar alguma coisa Por exemplo Você faz um teste simples Com um dado só E só o seu sucesso Vai determinar Se aquilo vai ser efetivo Ou não Um face to face roll Ou você rolar um dado Contra o seu adversário E quem tiver o resultado Mais próximo Do Do seu Da sua habilidade Do que está escrito No perfil da miniatura Ou tirar um crítico É quem vai Quem vai ganhar Então um jogador Tenta contra Contratacar o dado Do outro mais ou menos Você tem que bater O dado do oponente Pra você ter sucesso Naquilo Ou cancelar O que o seu oponente Está tentando fazer em você Ok A maioria das rolagens No Infinity É sempre abaixo Do nível Daquele atributo Então por exemplo O BS de um fuzilir Que é 12 Esse fuzilir aqui Vai tentar dar um tiro Naquele Aliás Nesse mermidão aqui O grande mermidão Está ali parado Panguando Ele deu um tiro E eu tirei Um 15 O BS dele é 12 Significa que eu errei Ok galera Ah stream Mas é sempre assim BS Olha o BS Não A gente tem os modificadores Sempre que você for fazer um teste No Infinity Ele sempre vai se referir Ao número Após os modificadores Então você tem Modificadores de alcance Modificador de cover Modificador de camuflagem Isso a gente vai explicar Mais adiante Nos outros vídeos Mas A soma total Dos modificadores Nunca pode ser Maior do que Mais 12 Ou menor do que Menos 12 Os tetos que a gente tem Você pode ter de modificadores Mais do que isso Não tem como Você dar menos 15 Num tiro Por exemplo Certo Críticos O que são críticos Se eu tivesse tirado Exatamente 12 aqui Eu teria dado um crítico Isso é uma rolagem Que vai Direto Varar A armadura do cara E ele vai tomar Um hundi automático Entendeu Isso é um A forma que o Infinity Tem de balancear Ah eu tenho um modelo Com uma mega armadura Com mega proteção E cover E blá 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 Eu tomo um crítico Não importa o que o cara tenha Não importa o que tem Power Armor Não importa o que é um tag Ele vai Tá ferrado Vai levar aquele wound Liso Certo Beleza Explicamos então Um pouco do mecanismo básico Como funciona Para começar uma partida De Infinity Sempre na sua lista Lá você vai ter O seu cara Que é o seu tenente A gente vai explicar Adiante como monta a lista Você vai usar O valor de willpower Do seu tenente Para fazer um teste Contra o willpower Do tenente Do oponente Quem tiver A melhor rolagem Próximo do seu willpower Vai então escolher Campo ou bola Ok E a gente faz Os deployments Do jeito padrão Cada missão tem Seu próprio diagrama De posicionamento De tropa A gente tem A no man zone Exclusion zone Aliás Desculpa E a gente vai falar Disso mais bonitinho Adiante Sequência de jogo O Infinity Diferentemente de outros jogos E aqui senhoras e senhores Acho que é o grande trunfo Desse jogo Não tem uma estrutura De turno convencional Então não tem essa De Eu vou Você vai Você fica lá Panguando Dormindo Enquanto seu oponente Move 255 miniaturas Na mesa E depois ele atira Com todas as 255 miniaturas E mata a metade Do seu exército No primeiro turno Exato No Infinity A gente tem Tem que sempre estar de olho Porque a gente tem O turno reativo Como assim turno reativo Vamos fazer uma pequena brincadeira Faz de conta Que é o turno do Vini O Vini tem os 3 Mirmidons aí na mesa Vini Ativa um dos seus Mirmidons aí Faz alguma coisa Para eu explicar Para a galera O que é o turno reativo Tá bom Então eu vou pegar O meu primeiro Mirmidon Aqui Certo E ele está olhando Por exemplo Esse fuzilir Que está no aberto Ele resolveu Dar um pipoco nele Vocês podem ver Que esse fuzilir Aqui está correndo Grandes chances De tomar um pipoco E morrer Mas Mas Esses dois caras Aqui não estão Aqui à toa O turno reativo Vai me permitir Gerar uma ação automática Para todo mundo Que está vendo Aquele modelo Que está tendo A ação no momento O que é essa ação automática? É um aro Automatic responsive order Cada um Vai ganhar Uma ativação O burst Da arma Que a gente vai explicar Também Cada arma Tem um Tem um valorzinho De burst Por exemplo Uma combi rifle Costuma dar Três tiros Em aro Eu só vou dar Um tiro sempre O burst Sempre cai para um Porque senão Também era muito fácil Você bota todo mundo Lá parado Olhando para frente Uma hora vai matar Uma hora que o cara aparecer Não só no aro Você mataria o exército Inteiro do cara Então o que a gente faz? A gente vai dar um aro Então Supondo aí O Vini daria três tiros Três dados para o Vini Ele errou os três Nossa Esse daí Foi um dos piores Que eu já joguei Na minha vida Mas Eu teria então Um aro Que seria face to face No caso Ele está dando Os três tiros nela Eu teria um face to face Aqui Para tentar anular O tiro dele No caso Passei Tirei um set Então eu anulei Os três tiros dele Que ele já tinha errado E Acertei o meu tiro Ele teria que fazer Um arm roll E ainda teria Mais dois tiros lisos Que eu daria Com esses dois caras Respondendo A ação dele Certo? Então essa é a grande A grande questão Do Infinity Você está sempre Fazendo alguma coisa Você tem que estar Sempre de olho Você tem que posicionar Suas miniaturas muito bem De uma maneira que você Cubra um espaço Significativo da mesa E faça com que o inimigo Pense bem no que ele vai fazer Porque você vai reagir Entendeu? Você nunca vai ficar parado Esperando Tomando tiro Enquanto o inimigo Está avançando E você vai ficar Tomando tiro Olhando e falando Ah tá bom Daqui a pouco Eu resolvo O cara está Em uma situação de combate Ele vê o inimigo Na frente Ele abre Abre fogo Da tiro Na cara Na pé Faz qualquer coisa Exatamente Exatamente E isso leva Ao outro ponto Do Infinity O Infinity Não tem uma estrutura De turno Dividida por Ah é a fase de movimento Ah é a fase de tiro Não O Infinity Tem ativações Você ativa modelos Quando você cria Sua lista Cada modelo que você coloca Gera uma ordem Você tem um pool de ordens Por exemplo Aqui no caso Eu tenho três ordens O Vini tem três ordens E a cada momento Que você escolhe Ativar um cara Você gasta Uma dessas ordens Aqui a gente tem três tokens Bonitinhos Simbolizando as ordens Então por exemplo Ah eu vou ativar Um fuzilir Então eu estou gastando Uma ordem Esse fuzilir vai vir Vai andar E vai atirar Certo O que você pode fazer Com as ordens Existe uma combinação Meio que limitada Do que uma ordem Pode fazer Você pode mover e atirar Você pode mover E dar um ataque Close Combat Você pode mover e dar dodge Pode mover e mover Uma série de coisas Que você pode fazer Você pode ativar Alguma coisa Enfim Tem várias opções aí Do que você pode gastar Suas ordens Para você conseguir Cumprir seus objetivos Na mesa Ok Então explicamos As ordens Ah Importante falar Aros O que mais você pode fazer Com o aro O aro é só atirar Não O aro você pode dar Um ataque de BS Um tiro Você pode dar um ataque De Close Combat E você pode dar dodge Que é muito importante Porque as vezes O seu tiro Não vai estar em range bom Você não tem uma arma boa Para dar aro E a melhor coisa a fazer Sei lá Se é um template de fogo Por exemplo É tentar se esconder Não tem que ficar exposto Não há covardia nenhuma Em recuar Tá galera Bom é isso Explicando um pouco melhor Agora as skills O que a gente tem De skill aqui no Infinity Move Move você declara move Usa o valor de movimento O primeiro valor Tá na ficha Que eu vou mostrar Aqui embaixo Para vocês Você tem dois valores De move Geralmente Para todas as unidades O que isso significa É cada valor Que você usa Para a primeira Ou para a segunda skill Toda ordem É dividida entre Duas short skills Ou em uma long skill Então por exemplo Move com o primeiro valor É uma short skill Você pode mover e atirar São duas short skills Ou você pode dar Um cautious move Por exemplo Que é Entrar de um lugar Que você está em cover E terminar em um lugar Que você está em cover Você está se movimentando De um jeito cauteloso Seu oponente não vai ver Só que você pode mover Só o primeiro valor de move E ele gasta a ordem inteira Ele vira uma long order Certo? Subir também Algumas determinadas alturas Sem skills apropriadas Também gera uma ordem inteira E é isso O BS attack Que é uma short skill Ele envolve você Checar o range Ver modificadores Ver o burst da sua arma E rolar os dados E aí o inimigo já resolve O arma dele É tudo simultâneo E importante Esse esquema de ativação Significa que você pode sim Se você quiser Gastar todas as suas ordens Em um cara só Não tem nada de Ah mas pô Você virou rambo Não um vira rambo Geralmente Quando alguém Usa um modelo dessa forma Existem listas construídas Para por exemplo Um tag varar uma mesa E tentar fazer isso Mas é muito delicado De se jogar assim Então não adianta você acreditar Que você vai botar A unidade mais cara do jogo Gastar o resto dos pontos Só com a unidade de cheerleader Que vai ficar lá Torcendo por ele Que não é tão simples Assim o Infinity Tem que ter uma lista balanceada Colocar especialistas Para buscar Fazer as coisas Certo? Porque o jogo de Infinity Ele Você vê as missões Não é só mata-mata Não é aquele clássico Você vai pegar E tentar matar todo mundo Porque muitas vezes Você pode acabar Com a lista do cara E perder o jogo Porque você Não tem ponto E o seu oponente Fez todos os objetivos Dele na mesa Então isso Acho que é um dos diferenciais Do Infinity Bom galera Aproveitando que a gente Tá com o modelo aqui Em cover A gente já consegue Explicar uma outra coisa Por que que é tão importante Entrar em cover? No cover Você vai adicionar Três a um atributo Muito importante Que se chama arm Então por exemplo Um tag Que é um robozão Um tag tem um arm De oito por exemplo O que que isso quer dizer? Significa que quando ele Tomar um tiro Você vai lá olhar O valor de damage Da arma O dano Um tag aí pra vocês verem Só de exemplo Vocês vão olhar Por exemplo O dano da combi rifle O combi rifle tem treze de dano Então você vai olhar O arm do cara Se o cara tem Oito de De arm Significa que ele vai ter Que ter uma rolagem Bem menor no dado Pra conseguir ter sucesso E escapar daquele tiro Do que um pobre coitado De um fuzilir Que tem zero de arm Entendeu? Por isso a importância do cover O cover sempre vai adicionar Três de arm Para o modelo Que está em cover Ok? Cover parcial Qualquer parte do modelo Visível Importante Vocês tem que estar Em base de contato Com o cover Isso é uma regra Primordial do Infinity Você não pode estar Ah Estou atirando nesse cara Aqui com o cara Que está aqui Por exemplo Vamos imaginar Essa situação Estou atirando nesse cara Ele não está em cover Não é porque tem um obstáculo Na frente Que se considera Que ele está em cover Ele teria que estar Encostado Aqui no cover Pra garantir Que ele está em cover Ok? O dano A gente rola Por exemplo Se fosse O exemplo Que eu tinha dado Do combi rifle É três de dano O arm Do Do fuzilheiro É zero Mas ele está Com três do cover Sim Iria para O treze Cairia pra dez Ou seja Tem que tirar onze Mais um D20 Pra ignorar Aquela rolagem Ok? Se ele falha a rolagem Tira um atributo De wound dele Não tira um ponto de wound Se ele tem um só Ele entra no estado Unconscious Você bota um marcadorzinho Lá que ele está desmaiado Se você tiver um médico Você pode ir lá Tentar dar A ressurreição No caboclo E Pode acontecer Você toma dois wounds E ele vai dessa Para melhor O Vini colocou O marcadorzinho De Unconscious Para vocês verem A caretinha é feliz Do Unconscious E é isso galera Acredito que cobrimos Bem as situações Iniciais do jogo Espero que vocês tenham Curtido aí O primeiro vídeo Da semana de regras Do Infinity Do nosso mês de Infinity Aqui no Reload Fiquem ligados Até a próxima Valeu Abraço Valeu Tchau 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 Tchau